Em seis meses que está à frente no Procon Municipal de Patrocínio, o diretor-superintendente Ricardo Antônio Rodrigues faz o balanço dos trabalhos que foram desenvolvidos até então frente ao órgão de defesa do consumidor. Ricardo comenta as atividades que estão sendo realizadas, como fiscalizações de bancos e também impostos de combustíveis, e comenta que o recorde de reclamações continua sendo contra as operadoras de telefonia. Reformamos o Procon Total, estruturamos com mais mesas, computadoras, fizemos todas as campanhas do dia do consumidor, do dia dos namorados, também das papelarias, notificamos os bancos, fizemos diversas reuniões com o comércio local e também bancos, e também as fiscalizações nas agências bancárias, postes, gasolinas e também todos os supermercados da cidade, sabendo que o melhor que tem para oferecer ao consumidor de patrocínio é esse respaldo, porque nós sabemos que se nós prevenirmos o nosso consumidor, nós sabemos que nós vamos diminuir as reclamações do Procon e aí sim o trabalho do Procon Municipal estará sendo realizado com sucesso. Em relação a essa questão de bancos, está surgindo efeito já, desde quando você começou a fazer as fiscalizações, irem logo inclusive nas agências? Com certeza, nós já fizemos a nossa fiscalização em bancos e também conversando com todos os gerentes bancários e também colocamos à disposição o nosso plantão Procon, onde o nosso prefeito municipal nos cedeu um telefone celular e também um chip para que nós tenhamos essa conexão entre o Procon Municipal e o consumidor, que é o 98852 2784. É um novo programa que o Procon Municipal adotou nessa gestão, onde nós temos esse contato direto, porque nós sabemos que o consumidor às vezes está com problema, Renato, é na parte da tarde, é na parte da noite, às vezes é no domingo, é no sábado. E eu estou à disposição da população de patrocínio para que nós possamos fazer esse trabalho conjunto junto à população, sabendo que qualquer problema que tiver é só entrar em contato com o nosso plantão Procon. Na questão de bancos, o que você pode destacar em uma das áreas que mais chamou a atenção nesse primeiro semestre, Ricardo? Porque vocês também trabalharam com a questão de fiscalização de postos de combustíveis, também foi um dos pontos mais altos desse semestre? Com certeza. Além dos postos de gasolina, Renato, nós sabemos que a telefonia, móvel, fixo, oi, claro, vivo e todas as operadoras, nós sabemos que é o recorde do Procon Municipal. Mas nossa equipe, juntamente com o superintendente, todos aqui do Procon Municipal, estamos tentando prevenir o consumidor dessas fraudes, dessas telefonias de celular. Então eu queria pedir ao consumidor, antes de fazer qualquer plano, que vá a telefonia celular, dá vivo, dá claro, vai até a agência, para que ele possa se informar e não fale dentro da linha, da ligação que esses operadores fazem para o consumidor. Não digo sim, sem que antes possam estar fazendo um apanhado que está contratando. Um dos principais pontos do Procon Municipal é esse atendimento, onde o consumidor às vezes contrata um serviço e a hora que vem o pagamento ele contrata pagando o dobro ou até mesmo o triplo. Então o que acontece? Nós estamos fazendo essa prevenção, estamos palestrando junto a Fonsec, junto a CIP CDL, junto ao INFET, onde nós conseguimos colocar tanto o consumidor quanto o fornecedor a par de que nós temos que fazer essa prevenção ao consumidor. Porque nós sabemos que quando nós estamos fazendo essas reuniões, nós estamos passando todo o embasamento do atendimento do consumidor para o fornecedor e que o fornecedor também possa fazer as suas vendas, aonde ele não tenha nenhum problema com o consumidor. E aí sim, na forma preventiva, nós vamos diminuir o atendimento do Procon Municipal, aonde nós sabemos que nós estamos fazendo a orientação a toda a população de patrocínio e repercutindo dentro do Procon, diminuindo assim os atendimentos e sabendo que o trabalho está sendo bem feito. Repórter Renato Oliveira, Difusora, está ligado, tem formador.